Ah... Oh... Orochimaru-sama... Orochimaru-sa... Orochimaru-sa... Orochimaru-san o pensamento do kørejata... ...de... ...Italaya? O que é esta jest? O que é a esta? O Italaya... O Italaya... ...Esta é o Itali da Semana. O italiê-sola o Ihram... O Italiu-sola que a gente enviaste-se... ...e a este... O-Ru-sola... ...icolá, no... ...í... ...e a este... ...fazou-laya... ...concilla-os... Eu não posso fazer isso. Eu não posso reconhecer o que eu não posso. Eu não posso reconhecer o que eu não posso. Eu sempre me perguntei. Eu me perguntei para fazer o que eu não posso fazer. Mas isso é o que eu não posso fazer. E aí E aí Mas eu falo... Não vou me ligar para estar em algum lugar. Para isso, eu não vou me ligar. Eu não vou me ligar. Eu não vou me ligar. Eu... eu... eu só tenho. Eu não sei. Você não sabe? Você não é perfeito. Uchiha, Itachi! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.